Muito bem galera, vamos então para mais uma luta Temos agora o Wallisten jogando de caçadora despertada contra o Super Ship, o Sub-Zero do CDL Jogando de arqueiro também despertado, óbvio né, não tem sucessão né, fazer o que? Vamos nessa E começa o primeiro round, o Super Ship já chega com o buff da Awakening na mão, primeira flechada do Wallisten não conectada O arqueiro se aproxima demais, o arqueiro Super Ship é ousado né Estamos no chão, vamos ver se prolonga o combo, não conseguiu prolongar o combo, a caçadora escapa dessa agora, teve sorte Mais uma vez está ela no chão, lá vem ele, maravilhoso, o Shift é explodindo o HP da caçadora Mais uma vez ela toma a rigidez Dessa vez o arqueiro estava muito perto ali, prontinho para aproveitar a situação Não está fácil para a caçadora, não está fácil Vamos para o segundo round Primeira flechada ali, sem sucesso, a caçadora está no chão de novo, acho que é aquele abraço Super Ship sem nenhuma piedade, sem remorso Joga no chão, não deu tempo nem de terminar o replay do round anterior Caçadora vai para o chão Toma um Shift Ezinho humilde E Super Ship fica tranquilo aí no 2x0 para o arqueiro Tchau 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 Tchau